O Cicobi Credcaf está em um novo endereço aqui no Manoel Honório. Vem conferir com a gente como foi essa inauguração. Pra que essa bela agência? Pra dar suporte no atendimento para os nossos cooperados aqui de Rio de Fora. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Porque nós somos uma cooperativa financeira de livre admissão. Temos as melhores tecnologias hoje que o sistema financeiro pode oferecer, mas temos também o atendimento humanizado. Porque mexemos com pessoas, gente, e isso não podemos perder esse DNA nosso. Nós temos todos os produtos para pessoa física, para pessoa jurídica, para o produtor rural. Inclusive tem um espaço aqui nessa agência exclusivo para o produtor. Ser associado no Cicobi hoje, pra mim, foi muito importante devido à facilidade que a gente tem de contato com os gerentes, com os superiores. Tenho minha própria empresa, Salva de Beleza, há 18 anos. E vim para o Cicobi em 2018, onde estou até hoje. Funciona muito bem, muito melhor que algumas instituições antigas. E está de parabéns toda a agência, toda a associação dos cooperados, que é diferente trabalhar aqui. Curtiu essa novidade? Venha fazer uma visita na nova agência do Cicobi Credcaf, aqui na Américo Lobo 975, quase esquina com a Rio Branco. E saiba mais sobre as soluções do cooperativismo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!